...dele, já ouviu falar, por que você ficou tanto tempo afastado do Octagon? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer ao meu mestre Bunny, que estava voltando aí com a BFC, a André que sofreu comigo, me ajudou muito na parte da preparação. Henrique Drago, meus patrocinadores, meus amigos, meus irmãos, o Eduardo... Desculpa se eu esqueci alguém, mas esse retorno de Marcelo Tigre é para tirar essa imagem, que eu estou velho, eu envelheci, eu parei, não, eu parei porque eu penso que o que está acontecendo hoje em Brasília começou isso com o meu professor e eu estou dando continuidade. Vocês, meus amigos que vieram aqui me prestigiar, ó, eu vou só falar uma coisa para vocês, se acharam que o meu oponente é fraco para mim, não é não, ele é muito forte, está aqui o meu cinturão, alguém de Brasília ou de fora quiser vir tomar, pode vir, eu não escolho adversário, entendeu? Isso aqui não deu nem para suar, meus alunos sabem disso, sabem que para me ganhar vai ter que me matar, não tem desculpa. Então, esse retorno do Marcelo Tigre, porque agora tinha um envolvimento político, estava tentando trazer isso para Brasília, que através hoje aí, a nossa estrela aí, Paulo Thiago, o Rony da Federação que está fazendo esse espetáculo, você que é uma deusa do nosso esporte, então o Cláudio Careca, toda essa equipe que fez esse show, esse espetáculo. Acho que eu só tenho que agradecer à minha equipe, a todo mundo, ao meu filho que está começando o MMA, a luta em si, eu estava tranquilo, eu comentei até contigo que na realidade, quando você vai criando uma certidade para o esporte, não é o gás que falta, falta a recuperação de lesão, mas o gás, eu estou me sentindo um menino de 17 anos, então eu queria agradecer a todos, obrigado a todos, olha, está aqui, pode vir qualquer um, aqui briga, luta até a morte, eu sou dos primórdios do Vale Tudo, grande abraço a todos, fiquem com Deus. Parabéns, está dado o recado com direito a desafio, viu Daniel Pereira? Parabéns, está dado o recado com direito a desafio, viu Daniel Pereira? Obrigado.